Hi there, meu nome é Daniel Pondé, eu sou professor de inglês do canal Inglês no Teclado e nessa aula eu vou dar continuidade sobre o tema como utilizar substantivos em inglês. Se você ainda não assistiu a nossa primeira videoaula, eu sugiro que o faça porque é fundamental para você manter uma linha de raciocínio. Nessa aula a gente vai ver algumas características, algumas observações muito interessantes sobre os substantivos da língua inglesa também conhecidos como nouns. Isso mesmo, na aula passada eu expliquei que o termo equivalente para substantivo em inglês é noun e essa palavra noun ela lembra muito a questão de name, ou seja, nome. Por quê? Porque substantivo nada mais é do que o nome que a gente dá para determinada coisa, determinada pessoa, determinada situação e coisas do tipo. Uma observação importante ou regra, caso você queira se chamar, é que existem alguns substantivos em inglês que são utilizados apenas no plural. O exemplo mais clássico deles é a palavra pants. Então a gente diz em português calça de moletom, veja que eu me invalei aqui de uma palavra que está no singular. No entanto, a palavra pants, como a gente vê, tem um S ao final e esse é um exemplo de substantivo que a gente vai sempre utilizar apenas no plural. Eu posso dizer em inglês Where are my pants? Where are my pants? Eu estou perguntando onde estão minhas calças. Where are my pants? Além do exemplo que eu acabei de citar aqui, que é pants, também temos a palavra tongues. Por exemplo, eu tenho aqui este objeto em mãos. Nós podemos nos referir a este objeto como tongues, ou até mesmo pinças. É interessante porque em inglês você pode utilizar uma palavra para diferentes objetos que, de certo modo, possuem semelhança. Então eu posso perguntar, onde está esse meu objeto? Nesse caso, eu vou perguntar em inglês. Where are my tongues? Where are my tongues? Então, a gente diz pants, a gente diz tongues, que são substantivos utilizados apenas no plural na língua inglesa. Por outro lado, existem substantivos em inglês que possuem a cara de plural, porém exprimem o sentido do substantivo singular. Por exemplo, temos o caso de ética. A gente diz ética em português e dá uma sensação e exprime o sentido de uma única matéria ou um único tópico. Ética. Já em inglês, a gente diz ethics. Veja que a gente tem a letra S ao final desse substantivo e nos dá a impressão de que se trata de algo que exprime o sentido de plural. No entanto, exprime o sentido de singular. Veja o exemplo. Estou perguntando por que a ética é importante. Porque a ética é importante. É uma pergunta. Why is ethics important? Eu não disse why are ethics important, com o verbo to be, se referindo a um substantivo no plural. Não disse are, eu disse is, ou seja, porque a ética é. Eu não disse porque as éticas são. Eu disse why is ethics important, porque a ética é importante. Outro exemplo aqui de palavra que aparenta estar no plural, mas que na verdade exprime o sentido de singular, é news. News. Eu posso dizer em inglês, no news is good news. Nenhuma notícia é notícia boa. No news is good news. Então veja aqui que a palavra news tem o quê? Uma letra S ao final que nos dá a impressão de se tratar de um plural, quando na verdade se trata de um substantivo singular. Isso mesmo. O exemplo é, no news is good news. Nenhuma notícia é notícia boa. E aí você tem o inverso. Isso mesmo. Outra observação curiosa é que existe aquele substantivo que tem a cara de singular, porém exprime o sentido de plural. Temos aqui o exemplo de cattle. Que contém o sentido geral de rebanho. Estou me referindo ali a um grupo de vaquinhas ou de gado e eu digo cattle. E aí você pensa, ah, você está se referindo apenas a um único animal, a uma única unidade. Não, estou me referindo aqui ao grupo. Então a palavra que em sua forma, em sua estrutura, nos faz pensar no singular. Quando na verdade ela exprime o sentido de plural, de mais de um gado. Veja o exemplo. Cattle is grazing in the field. Cattle is grazing in the field. Então, o rebanho está pastando no campo. Cattle is grazing in the field. O rebanho está pastando no campo. Então, novamente, temos aqui um substantivo que tem formato, tem a sua estrutura de singular, até porque não tem uma letra S ao final, mas faz alusão a um grupo de vacas ou de bois, que é o termo rebanho da nossa língua. Alguns substantivos da língua inglesa não admitem o uso associado a artigos como a e n, que a gente inclusive já estudou aqui no canal do Inglês no Teclado. Isso mesmo, existem substantivos que a gente não pode combinar com artigos a e nem mesmo n. Por exemplo, um policial pergunta a determinada testemunha se ela tem qualquer tipo de informação a respeito de um homem que está sendo procurado. Em inglês fica assim, Do you have information on the man? Eu não disse, Do you have an information on the man? Até porque estaria errado, estaria equivocado. O correto é, Do you have information on the man? A polícia está perguntando aqui para determinada testemunha, você tem alguma informação a respeito do homem? É assim que a gente diz em inglês. Veja que eu disse, Quando em inglês eu simplesmente disse information. Do you have o que? Information. Sobre o que? On the man. A respeito ou acerca do homem? Do you have information on the man? Outra observação interessante é que alguns substantivos em inglês possuem a mesma forma, tanto quando exprimem o sentido de singular, quanto quando exprimem o sentido de plural. Um exemplo clássico é a palavra fish. Então a gente diz fish no singular, ou se você se referir a dois, três, quatro, cinco peixes e por aí vai, também deverá dizer fish. É por isso que cabe dizer que eu pesquei dois peixes no mesmo dia. Eu digo assim em inglês. I caught two fish on the same day. Então eu estou dizendo que eu pesquei dois peixes no mesmo dia. Eu não disse I caught two fishes como se fosse o plural. Por quê? Porque eu disse que alguns substantivos não admitem esta variação. Então, tanto no singular quanto no plural, a gente deve dizer fish. É evidente que existe aqui algumas pequenas exceções e situações em que cabe a gente utilizar fish. Quando, por exemplo, temos mais de uma espécie, mas aí lembre-se que nesse caso estamos fazendo a distinção entre dois grupos. Mas a regra geral é utilize a palavra fish para situações em que você estiver se referindo a um, dois, três, quatro, cinco peixes e tanto faz o número de peixes a que você estiver se referindo. Diga sempre fish no singular ou no plural. Há uma regra que diz que caso a gente tenha repetição do mesmo substantivo que foi dito após determinada preposição, a gente vai utilizar o substantivo no singular. Como assim? Caso eu tenha um substantivo na sequência, uma preposição e novamente apareça o mesmo substantivo, nesse caso, eu devo adotar o substantivo sempre no singular. Então, eu posso dizer aqui, narrar para um amigo que está ao lado, que não param de chegar navios. Veja como fica em inglês. Ship after ship is arriving. Ou seja, um navio atrás de outro está chegando. Eu disse ship after ship. After é uma preposição. Então, é por isso que eu tenho um substantivo, uma preposição e o mesmo substantivo, eu vou adotar esse substantivo no singular. Eu não disse ships. Eu disse ship. Ship after ship is arriving. Navio atrás de outro navio está chegando. Ou você poderia dizer que o navio atrás de outro está atracando, em vez de chegando. Ship after ship is arriving. E, por fim, é muito comum em inglês, quando a gente está se referindo a determinado grupo de pessoas, adotar a versão masculina do substantivo, em vez de feminina. Isso também acontece na língua portuguesa. Eu posso dizer em inglês. Every candidate should write his name. Every candidate should write his name. Com o sentido de todo candidato. Todo candidato deve escrever o seu nome. Every candidate, o quê? Should, deve. Fazer o quê? Write his name. Mas e se eu tiver mulheres aqui, né? Digamos que eu tenha candidatos homens e mulheres. E agora, eu vou adotar his, com o sentido de seu, ou vou adotar her, para se referir ao nome delas? Eu sempre devo adotar his, porque é uma convenção. Se eu tiver homens e mulheres, eu vou optar pelo substantivo na sua forma o quê? Masculina. É por isso que eu disse. Every candidate should write his name, em vez de her name. Agora, é claro que, nos dias atuais, prevalece muito a questão da pauta antidiscriminatória. E, inclusive, por causa disso, é possível encontrar alguns autores de livros que optam pela palavra her, para se referir a mulheres, em vez de adotar his, para se referir aos homens e mulheres, como se fosse um único grupo. Mas, como eu te disse aqui agora há pouco, é simplesmente uma questão de opção relacionada à pauta antidiscriminatória. Então, é isso. Essas foram algumas breves considerações e observações sobre o uso de substantivos em inglês. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não estiver inscrito e deixe aqui o seu like, porque é muito importante para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Thank you for watching, and I'll see you next class. Bye.